Coração Desistir de nós não tem nenhum sentido Já tentei demais, tento não sentir Não tô perto dos seus beijos, fico tão longe de mim E aí? Diz quem vai ceder primeiro, diz fazer o mal no peito E aí? Pra arrancar essa saudade, falta só a sua parte E aí? E aí? Coração Tentei demais, tento não sentir Não tô perto dos seus beijos, fico tão longe de mim E aí? Diz quem vai ceder primeiro, diz fazer o mal no peito E aí? Diz quem vai ceder primeiro, diz fazer o mal no peito E aí? Pra arrancar essa saudade, falta só a sua parte E aí? 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 E aí?